Você tá testando? Tô testando. Aí, ó, tô aqui no estande da Laude. Vocês falaram que eu não ia desafiar o... O Badrock, o Laude Soringa, a Laude Gabi. Vamos ver se eles estão... Tá gravando? Vamos ver se eles realmente estão. É aqui que eu vou destruir o Badrock. Vou destruir todos da Laude. Opa, moça, com licença. Cadê a Laude Gabi? O Badrock? R$20,00 uma hora? Aqui. Eu vou chamar todo mundo aqui pro X. Laude, todos da Laude tá desafiado. E eu sei que vai chegar em vocês. Vocês sabem que eu tenho influência. Lucas, o perverso do Free Fire. É o Pro Play que eu vou querer mesmo, porque eu sou o Pro Play. Então, vamos fazer um cadastro aí, rapidão. Vamos fazer um projeto. Esse daqui é o jogo de ida, tá lá? Vou chamar o PlayHop. Vim aqui desafiar eles pessoalmente, mas nenhum deles sabe. Aí, galera, roupa do frango, hein? Eu vou puxar primeiro um treinamento só pra vocês verem como é que eu treino. Meus dias de treino pra vocês, como é que funciona a sensibilidade. Eu treino muito a WP. O cara... Deu uma. Bota gelo. Outra. E sempre vai trocando de arma, ó. Tá vendo? Ó. Tá bom o treino. Filha, tá gravando? Tá gravando? Vem cá, chegamos mais pertinho. Pode chegar aqui mais perto. Vem, tem um. Vem, tem outro. Calma. Vem, tem outro. Tá de hack. O cara tá de hack, tá betelando. Olha lá, betelou. Betelou, betelou. Só assim mesmo que ganha os inimigos. É o... É o bronze 1. É o bronze 1. O que? Bronze 1. Cara, eu vou explicar a situação pra você. É isso mesmo. É só esboa. Tô procurando o Shizuku ProPrem. Pois, estamos aqui com a Karol. Tô. Karol, o que você tem a dizer sobre o duelo que o Lucas vai travar? Um pouquinho que ele vai ganhar, né? Não. Copyright tá vindo forte, hein? Ô, time. Ô, time. O meu time é muito ruim. Eles não querem salvar o ProPrem do time. E a cara tá muito grande daí na câmera. Peraí que eu vou ativar o modo Zap. Isso tem que ter um cadastro. Galera, você vê o modo Zap. Eu desafio o joio. Joio, gente. Desafio. Tô me telando, velho. Grava, agora eu descobri que eu tô jogando o Klaud. Olha lá, olha lá o nome dele, ó. Lould. Lould? O que é o que é o nome dele aí? Lould. Lould GG. O bravo. Olha lá. Jogou muito, olha lá. Olha lá. 31. 38. 38. E tem outro? Calma. Tá gravando, né? Tá gravando. 1, 2, 3. Aqui, aqui. Ô, galera. Ô, galera. Ô, comunicação aí. Salva o ProPrem. Salva o ProPrem. Salva o ProPrem. Salvou o ProPrem. Salvou o ProPrem. Ah, massa. Ai, por que que ninguém salvou o ProPrem? Não tá entendendo ainda o que eles estão jogando. Eles estão todos desporteados. Matei. 31. 28. Outro. 28. Tá gravando, tá gravando, né? Tá gravando. Esse aqui eu chamo de 15,40. Você não gravou, não? Beleza. 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 Tchau, Loud. Chama, arruma no Playhouse. Tenta com os caras da Loud. Beleza.